Música A tua inveja não é nada Diante da oração da minha mãe A tua inveja não é nada Diante da oração da minha mãe Quando ela ora O diabo se revela Quando ela ora O diabo se revela Minha mãe A tua inveja não é nada Diante da oração da minha mãe A tua inveja não é nada Diante da oração da minha mãe Quando ela ora A minha mãe O diabo se revela A esperança Quando ela ora O dizeré O diabo se revela Quando ela ora O diabo se revela A tua inveja não é nada Diante da oração da minha mãe A tua inveja não é nada Diante da oração da minha mãe Quando ela ora O diabo se revela Quando ela ora O diabo se revela Vai, mamãe, corre, meu! Você me entende, não vou parar. Eu não tenho medo, você não sabe nada. É melhor desistir, você me entende, não vou parar. Eu não tenho medo, você não sabe nada. Eu não tenho medo, você não sabe nada. Eu não tenho medo, você não sabe nada. A tua inveja não é nada, diante da oração da minha mãe. A tua inveja não é nada, diante da oração da minha mãe. Quando ela ora, o diabo se revela. Quando ela ora, o diabo se revela. A tua inveja não é nada, diante da oração da minha mãe. A tua inveja não é nada, diante da oração da minha mãe. Quando ela ora, o diabo se revela. Quando ela ora, o diabo se revela. Eu não tenho medo, você não sabe nada. Eu não tenho medo, você não sabe nada. Eu não tenho medo, você não sabe nada. O diabo se revela. Vai me ordenar A esperança